E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E bom galera, dessa vez eu estou trazendo para vocês galera Um vídeo aqui cara, de uma nova série aqui para o canal que eu vou estar iniciando galera Que é uma série em busca do Herobrine galera O objetivo dessa série vai ser a gente estar tentando achar o Herobrine Que eu acho que vai ser uma coisa muito difícil Bom, então a gente vai estar tentando desvendar algum mistério sobre o Herobrine, ok? Então eu espero que todos vocês apoiem essa série aí galera Deixa nos comentários se vocês apoiam também aí, beleza? E também deixa aí o que vocês sabem sobre o Herobrine Tipo, o que eu devo fazer para estar encontrando esse Herobrine O que eu faço nessa série e tal Só não construção, beleza? Eu não vou estar fazendo muita construção Porque é mais uma série de aventura para a gente estar tentando encontrar aí Esse querido e belo Herobrine Bom cara, aqui a gente está na seed do Herobrine Calma galera, esse aqui não foi nada de Herobrine quebrou aqui Eu que quebrei aqui só por quebrar mesmo, beleza? Então a gente está na seed do Herobrine aqui cara E a dificuldade está no máximo, ok? No máximo, tipo no máximo mesmo, beleza? Então já vamos pegar aqui algumas madeiras, beleza? Eu estou aqui com a seed do Herobrine Caso vocês quiserem essa seed também cara Vai estar aí na descrição um link do vídeo onde eu postei, beleza? Que o vídeo já está com 100 mil views, cara Isso é muito galera Isso é muita coisa Então vamos começar aqui a pegar algumas madeiras, beleza? What the fuck? Que isso galera? Nossa, era uma ovelha cara Eu tomei um susto, véi Que isso mano? Uma ovelha eu tomei um susto Mano, eu estou muito acessado nesse aqui cara Porque essa seed aqui Para você que não sabe Para você que nunca viu essa seed cara É, o Herobrine apareceu cara Para um gringo mano, sim Eu fiz um vídeo explicando aí Vai estar na... Poxa, o que você quer aqui fia? Eu fiz um vídeo aí explicando cara Então caso você não viu Vai estar na descrição também, beleza? Então vamos aqui fazer os nossos primeiros equipamentos Aqui né mano Ok, beleza Bom, vamos pegar um pouquinho de pedra cara Vamos pegar pedra onde mano? Vamos pegar pedra... Nossa, acho melhor... Não, não vou para lá não cara Eu já estou até com medo aqui cara Vamos lá, né? Beleza Vamos estar pegando as pedrazinhas aqui Né? Espero que não tenha... Vai que eu dei um azar assim Contra a lava aqui já de primeira galera Nossa, isso sim será azar hein cara Então vamos só pegar as pedras aqui Para a gente fazer os nossos equipamentos iniciais Beleza galera Pegamos aqui um tanto bonzinho assim né De pedra né cara Então né mano Vamos lá fazer aqui os nossos primeiros equipamentos bons A espada que é uma coisa muito, muito importante né? Galera Então vamos pegar aqui também Um machado de pedra E uma picareta Que esses são os itens principais Que eu vou estar aí Utilizando aqui mais aqui nessa série Beleza? Vamos pegar essa mesa de encantamento Essa mesa... Nossa, mesa de encantamento Estou até bugado aqui galera Então vamos tentar galera Achar alguma coisa aqui Que... Sei lá mano Vamos mais para frente aqui Para a gente tentar Ver alguma coisa aqui Já porque a gente encontrou o Hero Brain aqui galera Lembrando dificuldade está no máximo cara Está no máximo Ó, tem cogumelos aqui mano Vamos pegar esse cogumelo Vamos pegar esse cogumelo aqui Nossa cara, estranho hein mano Um acídio normal Não, apesar que é Um acídio normal aqui Eita Nossa galera Tem lava aqui mano Que estranho galera Nossa cara É lava véi Nossa, a gente vai voltar aqui hein cara A gente vai voltar aqui Vamos até plantar essa árvorezinha aqui A gente vai voltar aqui galera Nossa, estou vendo alguma coisa Ah não Pensei que era o Hero Brain cara Não Mano, é sério Estou assustado pra caramba E mano Tem muita galinha isso aqui cara Vamos pegar Vamos matar algumas galinhas aqui Para a gente não passar Fome né galera Beleza Até aqui agora galera Está tudo bem Está tudo suave Encontramos aqui uma caverna Não mano Eu estou com medo galera Eu estou com medo sinceramente mano Mano Eu estou com muito medo véi Pera aí Vamos ver aqui Ok Beleza É, até agora não Nossa galera Que bizarro é aquilo ali cara Nossa galera Vamos lá mano Que bizarro cara Como assim mano Tem uns blocos flutuando ali E galera Não fui eu que coloquei Não fui eu também A seed vai estar aí Para vocês estarem olhando E olha só cara Nossa mano Que bizarra essa seed galera É uma seed muito bizarra mesmo cara Então eu acredito que o Hero Brain Sim existe né mano Eu acho que sim né mano Não sei Mas se não existir Deve ter algum mistério aí Vamos pegar essas vaquinhas aqui Que vai ser bom né Para a nossa Sobrevivência Vamos subir lá galera Vamos subir E vamos ver o que tem aqui De tão misterioso aqui cara É uma coisa muito bizarra galera Bizarra mesmo cara Olha isso mano Meu Deus do céu galera Vamos subir aqui Vamos tentar ver se a gente Acha alguma coisa aqui Sei lá né Além disso aqui né mano Beleza Galera se vocês verem Alguma coisa também Beleza Deixa aí nos comentários Beleza Para mim saber Beleza É eu acho que Não tem nada a ter aqui cara E eu acho que está anoitecendo cara Eu preciso ver Algum abrigo galera tá Preciso achar algum abrigo Para mim morar Porque a dificuldade Está no máximo mesmo ok Sim está no máximo tá E eu tenho que evitar De mob estarem aqui Acabando comigo cara Então A gente precisa encontrar Algum lugar assim Para a gente estar É dormindo aqui ó Sempre que eu vim jogar aqui Eu vou estar gravando Beleza Então vamos ver aqui galera Eu acho que a gente vai estar Morando aqui basicamente ok Deixa eu ver quantos minutos De vídeo aqui tá Beleza Então a gente vai estar Morando aqui cara É Beleza Eu só vou estar fazendo aqui Um abrigozinho aqui Para o vídeo não ficar tão longo Beleza Um abrigozinho aqui Eu só vou estar abrindo aqui Para a gente estar morando aqui Para os mobs não Estarem nos atacando E cara Olha só que negócio esquisito galera Deixa aí nos comentários O que vocês acham que isso é cara Porque é uma coisa Muito bizarra mano Muito bizarra mesmo ok Então vem cá porco Vem cá Mata o porco né Beleza Mata o porco Sempre a gente tem que matar um porco galera Então mano É uma coisa muito bizarra mesmo galera Então espero que vocês tenham curtido esse episódio Espero que todos vocês curtam aí Essa série Beleza E se você curtir essa série Já deixa o seu like E se inscreva aí no canal Para você não perder Mais vídeos aí Dessa série Tão querida Que eu vou estar trazendo aí Tentando trazer aí Recentemente aqui para o canal Ok Então se inscreve aí Caso você é novo Deixa o seu like Caso você ainda não deixou também Então é isso galera Já está anoitecendo Vamos entrar aqui né galera Valeu Falou E